O TJ veio conversar com o professor Lawrence Rolfe, um dos convidados da Semana Internacional dos Codemus. Aras, qual é a experiência que você quer trazer para o público? Estou esperando mostrar para você onde veio o primeiro cómic do mundo, que você não sabe. É um fato de descobrir. Você sabe que a Escola trouxe o futebol para o Brasil, mas você sabe que a Escola também inventou o primeiro cómic do mundo? Então eu vou mostrar para você. Mas eu vou também olhar para o mundo mais amplo e dizer, como se a gente realmente diz o que o futebol para o futebol é? Porque as pessoas têm contado histórias com fotos desde que as pessoas existentes. Então eu vou olhar para alguns exemplos de antigos, de egípcios, de middle-agedos, de contando fotos com histórias. Então a ideia de que um cómic não é só um papel de papel, mas ele vai além disso. É sobre a forma que as pessoas pensam. E então eu vou mostrar também um supercam. O que um supercam tem a ver com os cómics? Então eu vou esperar que as pessoas pensem sobre as coisas e perguntem, por que você está mostrando essa foto? E o que tem a ver com isso? E como isso diz uma história? E então no final você vai começar pensando, uau, eu não sabia que os cómics estão em todos os lugares. Muito obrigada, Lawrence. Agora a gente vai conversar com a Mauri e com o Otávio sobre a programação da CIC. Otávio, conta pra gente quais são as principais atrações. Ih, é tanta gente. A gente começa com Chico Caruso, Arueira e Ziraldo. Vai, passa por Renato Lima, passa por um... Lawrence Grove, passa por Chris Peter, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, fazendo palestra, fazendo oficina. Vai ter mesa de debate, vai ter autógrafo, vai ter mesa de autógrafo, vai ter um monte de coisa. E termina no domingo, dia 8, com o Salvador Sanz e David Lloyd, o autor de Vez Vingança. E é muita gente. Vai ter coisa pra caramba pra ser feito durante todo esse tempo. A Mauri, o público-alvo desse evento, é só o pessoal que é ligado aos quadrinhos mesmo ou é aberto ao público? Bom, a gente espera que quem venha goste de quadrinho. Natural, um evento sobre quadrinhos, até o público gosta de quadrinho. Mas ele é um evento de extensão da UFRJ, então ele deve atrair público externo, desde estudantes secundaristas, que tem uma ligação forte com o coletivo Capacomics de Caxias, que está trazendo estudantes secundaristas de Caxias para participar do evento. E o público em geral, ele é um evento de extensão, ele tem esse perfil de ser aberto, não só aos estudantes universitários, mas aos professores, e também, especialmente, ao público externo da universidade. Além dessas mesas, dos debates, o que mais vai ter aqui? Parece que vai ter uma feira das editoras, é isso? É, há uma feira de venda de quadrinhos com as editoras que vão trazer suas produções, nós vamos ter alguns lançamentos de obras novas aqui, cerca de 20 autores independentes vão lançar trabalhos independentes, nós vamos ter venda de quadrinhos independentes, autógrafo pessoal dos independentes, está tudo muito ligado ao pessoal, como eu falei, do Capacomics, que realizou o Dia dos Independentes. Além disso, você tem lançamento de obras de autores tradicionais, a gente vai trazer a Fernanda Ninha, a gente vai trazer a Ana Recalda, a gente espera que todo mundo goste, né? E vai ter uma exposição, que é muito importante falar, sobre o Manuel Ferreira. Manuel Ferreira é um artista, um quadrimista brasileiro, que trabalhou dos anos 60 aos anos 80, foi muito popular, e hoje em dia está um pouco esquecido, e a gente está querendo resgatar essa memória. Ou seja, vai ter de tudo um pouco. Otávio, conta pra gente. A SIC voltou depois de 6 anos, qual é a diferença da SIC de agora e da SIC de antigamente? Tantas diferenças. Pra começar, o nome. Antigamente era a Semana de Quadrinhos da UFRJ, agora é a Semana Internacional de Quadrinhos. Houve, por outro lado, uma redução espacial, porque antigamente a gente usava os dois campos, né? Havia eventos aqui na ECO e na EBA, agora é só aqui na ECO. Mas, por outro lado, nós temos convidados de outros estados e de outros países. Vem gente do Rio Grande do Sul, gente de São Paulo, gente da Escócia, gente da Inglaterra e da Argentina. Ou seja, essa é uma grande diferença, eu acho. Tá bom, gente. Obrigada. Bom evento pra vocês. Bom evento pra vocês. Bom evento pra vocês.